Esse é meu parceiro vivo, velho, ele é esse, viu, mano? Eu não quero nem saber, velho, vamos botar um negócio pra cima aqui, velho. Chegou, sabe, velho, até saber, velho. Pega a rita de casa aí, limpeça quebrou no furo, velho. E aí, e aí, e aí, e aí? Como é que você vai fazer? Direita, esquerda, até de manhã. Põe na cima, põe na cima, põe na cima. Esquerda, direita. Direita. Põe na cima, papã, paparepapã, papá. Põe na cima. Amor! Já foi bom! Já foi bom! Não foi tão tão bom! Segue bom! A Bahia! A Bahia! Vivo negão! É Brasil! Direita! Esquerda! Esquerda! Direita! Esquerda! Limpos murmur anything! Cumprir amber! A Bahia! Música 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 É só a mania, é só a mania 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 Música 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 Música